Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira do blog saibaganhardinheiro.com.br e também da minha fanpage no facebook que é facebook.com.br ganhedinheirointernet. Então se você quiser me acompanhar pode entrar nos dois aí que você vai encontrar várias publicações legais para você que quer começar no internet marketing, tá legal? Olha, hoje eu estou aqui num delicioso hotel fazenda em Avaré junto com meu irmão Dani Edson, ele está até atrás da... Fala oi aí Dani, a sua voz. Ele está atrás aí, gravando esse vídeo comigo, nós estamos aqui nesse lindo hotel fazenda e hoje eu quero falar sobre isso, quero dar uma dica para você de como você vai conseguir gerar tráfego, gerar curtidas para sua fanpage. E por que é importante você ter uma fanpage, tá? Por que que é importante você ter uma fanpage? Primeiramente, pessoal, o que que é uma fanpage, né? O que que é uma fanpage? Uma fanpage é uma página de fãs que você pode criar no facebook. É muito fácil você criar uma fanpage, é tranquilo mesmo. Lá no facebook você já consegue criar. Se você tiver alguma dúvida pode entrar no Google, escrever lá como criar uma fanpage, tá muito facinho mesmo, tá? A fanpage é importante por quê? Para você que está iniciando, é primordial. Porque a fanpage, gente, ela é um blog dentro do facebook, tá? É para facilitar, ela é um blog dentro do facebook. Facinho mesmo, porque o blog dá um pouquinho mais trabalho você criar. A fanpage é muito mais fácil, o facebook já faz quase tudo para você. E você conseguindo fãs para sua fanpage, né? Curtidas para sua fanpage, cada vez que você postar alguma publicação, um certo número de pessoas conseguirão ver essas publicações na sua fanpage. E isso pode gerar tráfego para você e esse tráfego pode se tornar uma venda aí do curso que você esteja indicando, tá certo? Então, uma dica bem legal, primeiramente, crie uma fanpage no facebook. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é isso, criar uma fanpage no facebook, porque é muito fácil, você já vai começar a trabalhar. Agora, como você consegue, com essa fanpage, gerar tráfego para ela, né? E consequentemente, gerar vendas para você? É o seguinte, eu vou dar uma dica muito legal para você fazer uma publicação extraordinária na sua fanpage. Facinho, uma maneira bem fácil, você vai gerar tráfego para suas vendas e também vai gerar curtidas na sua fanpage. Quando você for fazer um anúncio na sua fanpage, muitas pessoas, elas ou só fazem anúncios escrevendo alguma coisa, né? Bom dia, dá alguma dica escrita, ou algumas pessoas pegam a imagem e compartilham aquela imagem com alguma frase motivacional, simplesmente a imagem. E outras pessoas só colocam o link da sua página de captura ou do seu blog, né? Então, essas três maneiras estão erradas? Claro que não, tá ótimo, mas e se você fizer as três de uma vez só? Sabe que dá? Dá e olha que legal, com isso, você vai chamar muito mais atenção do público que você tá querendo anunciar. Por quê? Primeiramente, a imagem ela é primordial, tá gente? Quando você for criar um anúncio para sua fanpage, tem que ter uma imagem. Sempre faça com uma imagem. A imagem chama muito mais atenção do que a escrita sozinha. Então, coloque uma imagem na sua fanpage. Só que, além de você publicar só a imagem, o que você vai fazer? Você vai publicar uma escrita em cima da imagem. Essa escrita, você pode fazer uma chamada para uma ação, né? Deixe uma imagem com uma frase motivacional, uma imagem legal que chame a atenção das pessoas, que faça as pessoas querem curtir a sua imagem e também compartilhar a sua imagem, porque cada vez que uma pessoa compartilha uma imagem da sua fanpage, outras pessoas que não curtiram vai ver essa imagem. Então, ela vai gerar tráfego gratuito para você. Você pode colocar em cima uma chamada para ação. Como assim, Wesley? O que é esse negócio de chamada para ação? Você pode escrever em cima. Você quer conhecer um curso eficiente, um treinamento eficiente, eficaz para você ganhar dinheiro na internet? Acesse aqui. Aí você coloca uma flechinha e coloca o site seu, do seu blog ou da sua página de captura. Mas como você está no começo, você não vai ter blog, né? Então, o que você vai fazer? Uma página de captura é importante, tá, gente? Você que está começando agora, se informe o que é isso. A página de captura, ela vai capturar e-mails para um autoresponder que vai mandar periodicamente e-mails para a pessoa. Então, é super importante você ter essa página de captura. Se você ver algumas publicações no meu blog abaixo, eu explico um pouco melhor sobre isso, tá? Hoje não é o foco. O foco é a fanpage. Então, você pode colocar uma chamada para ação para a sua fanpage, para a sua página de captura, colocando o acesso aqui que você vai ter mais informações. Acesse aqui, conheça o curso que é o curso que tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Por que isso? Porque a imagem, ela vai chamar a atenção da pessoa. A pessoa começou a olhar a imagem, uma imagem legal, uma imagem com uma mensagem legal. Ela olhou em cima, ela vai querer clicar. Quando ela olha na imagem e ela gosta da imagem, ela já vai olhar para a sua publicação de uma outra maneira, né? Ela já vai olhar com bons olhos para a sua publicação. E isso pode atrair a pessoa também a clicar na sua página de captura, no seu blog, o que você tiver aí. Então, faça sempre anúncios na sua fanpage com imagem, com escrita e com links. Façam com os três juntos na sua fanpage. A fanpage é muito bom. Eu tenho certeza que você vai conseguir gerar mais tráfego, vai gerar mais curtidas para a sua fanpage, tá certo? Outra dica. Você está com a sua imagem, você já está com a sua imagem perfeita, com a sua publicação perfeitinha. Como é que você faz também para outras pessoas verem a sua imagem? Você está no nicho de internet marketing, sobre ganhar dinheiro na internet. Você vai pegar, você vai sair da sua fanpage, tá? Você vai sair da sua fanpage, vai entrar com o seu perfil normal do Facebook. Olha que legal. Presta atenção que é muito importante essa dica. Você vai fazer, eu garanto que vai dar muito resultado. Você vai entrar com o seu perfil normal. Você vai entrar na sua fanpage, pelo seu perfil normal, como se você fosse um visitante, e vai lá na sua imagem, na sua publicação que tem a imagem, que tem o link, tudo certinho. Você vai apertar em compartilhar. Vai abrir uma telinha, tá certo? E vai estar ali. Compartilhar em sua página, no seu feed de notícias. Você vai clicar naquela telinha e vai ter grupos. Escolhe o grupo que é relacionado à sua imagem e vai compartilhando, grupo por grupo, a sua imagem. Mas tem que ser imagem com conteúdo, gente. Não adianta ser spam. Não pode ser um link direto para a sua página de compra. Coloca uma imagem com uma frase motivacional, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas do grupo, que estão também querendo ganhar dinheiro na internet, eles precisam disso, né? Frases motivacionais. Isso aí vai fazer mais pessoas verem a sua fanpage, mais pessoas curtirem a sua fanpage e mais pessoas entrarem também na sua página de captura, tá? Então, olha, é um assunto muito legal. Eu garanto para você que se você aplicar essa simples dica, você vai ter muito sucesso na sua fanpage, no seu facebook. E não para por aí, né pessoal? Isso aí foi uma dica pequenininha. Existem inúmeras maneiras de você conseguir gerar tráfego para a sua página de captura, para o seu futuro blog, que é importante você ter um blog sim, para sua fanpage, né? Então, todas essas dicas para você ganhar dinheiro na internet, eu vou dar uma dica, outra dica para você. Todas essas dicas, elas estão todas juntas em um super treinamento, que eu indico para você. Se você quiser procurar todas essas dicas que eu estou falando para você no Google, beleza, ótimo. Você vai conseguir também, só que vai demorar muito mais tempo e possivelmente você pode ficar perdido por aí. Mas, se você clicar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, você vai ter um curso que vai explicar certinho o que você deve fazer para montar esse blog, se você estiver vendo pelo meu blog, para fazer um vídeo como eu estou fazendo aqui, não é difícil, gente. Com o celular você faz, tá? E também para montar uma fanpage, que se você quiser, eu... aqui no meu blog mesmo vai estar a minha fanpage. Se você não tiver, eu vou deixar o link embaixo também para você, qual que é a minha fanpage, tá certo? Para você dar uma visitada, para você montar tudo isso, essa plataforma para vender na internet, tá certo? Então, clique aqui embaixo, conheça esse treinamento do meu amigo Alex Vargas, um rapaz muito humilde, que fez um curso extraordinário para você. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e muito sucesso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!